Vitória, quantas lágrimas, quem tem até a mais próxima gente, quem é bem íntimo da gente, sabe que quantas lágrimas eu derramei, de três semanas, quatro semanas, o diabo não queria que isso acontecesse, porque pelo olhar humano, pelas condições que eles estavam vivendo, a gente nem faria isso aqui, desistia, então vale a pena, vale a pena perseverar, vale a pena jejuar, ele não só faz festinha não, eles oram, eles buscam, eles jejuam, não é só resenhinha não, festinha, eles fecham com a gente quando a gente pede para orar, no nosso grupo, todos choram, oram de madrugada, jejuam, pelas nossas vidas, pela vida dos nossos líderes, por isso que...